Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu trouxe essa maravilhosa aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, já tá escurecendo aqui. Eu acabei de chegar, mas eu tinha que vir mostrar isso aqui, gente. Não podia deixar de mostrar a nossa vanda bebê florindo pela primeira vez. Bebê não, né? Tá florescendo, então agora é uma vanda adulta. Olha só que coisa mais linda, que coisa boa. A primeira floração dela. Nós estamos aqui, ó, acompanhando ela desde quando ela chegou aqui. A gente fez o vídeo do replante dela na semi-hidroponia. Desde então a gente vem acompanhando. Já tem bastante tempo, acho que já vai aí por uns três anos de cultivo. E agora vamos ter a honra de ver a floração dela pela primeira vez. Ela ainda não tá muito grande, ainda tá uma planta pequena, mas desde então está se tornando adulta, porque está florindo pela primeira vez. Olha aqui, gente, bifurcando raízes novas, ó. Quando nós plantamos ela aqui, ela não tinha raiz nenhuma. Quem tem acompanhado desde o começo comigo vai lembrar. Acho que ela tinha uma única raiz e olha como ela tá no pet. Com reservatório de água, super saudável, as folhas muito bem hidratadas. Elas amam a semi-hidroponia. Olha aqui, raizinha nova. Coisa linda de se ver, né? Essa vanda é maravilhosa. É uma vanda bençone, é uma vanda espécie, muitíssimo perfumada, gente. Muito perfumada. Eu ganhei ela em um concurso do Francisco Deusvando, né? Ganhei o concurso e aí ganhei a vanda de presente. E desde então tá aqui na minha coleção, ó, no meu cultivo. Maravilhosamente bem. E vamos ver a floração dela pela primeira vez. Olha que coisa boa. Linda, linda. Tá na pedra brita. Neste caso aqui ela tá na pedra de rio, tá? Adubo ela com o FS Orchides, que é o adubo do orquidário flor de seda. Usa o osmocote nela, que é aquele adubo de liberação lenta. E ela tá muito bem, tá? Ela toma chuva, meu orquidário não é coberto. Não tem problema ela tomar chuva porque ela tá na semi-hidroponia. A gente só tem que tomar cuidado pra não entupir aqui, ó, os furinhos de vazão de água. Porque aí se entupir, enche de água aqui, ó, e pode apodrecer as raízes que tá aqui dentro, né? Quando as raízes elas vão pro reservatório por conta própria, não tem problema, tá, gente? Não apodrece. Mas se a gente colocar as raízes na água ou se a gente deixar o pet encher até em cima, aí apodrece as raízes. Então a gente tem que ter atenção nisso, tá? Nos furinhos de vazão de água pra não entupir. Aí toda vez que você regar, ó, chegar aqui a água vai escorrer, vai ficar somente aqui no reservatório. E, pessoal, fica verde assim também, tá? Não tem problema, não precisa ficar tirando pra lavar. Você só vai tirar pra lavar quando entupir os furinhos de vazão de água, tá? Esse verde aqui é lodo, porque toda a água parada em contato com a luz tende a criar esse lodo, né? E como a garrafa pet é transparente, a água fica em contato com a luz e aí acontece isso, não faz mal nenhum pra sua orquídea, tá bom? Então não precisa se preocupar. E você também não pode ficar tirando o reservatório pra lavar, porque reservatório com água limpa pode virar foco de mosquito da dengue, tá? Neste caso aqui não tem como, porque aqui tem adubo, aqui tem impurezas, né? Tem o lodo também. Então, como a água tá suja, ela é imprópria pra reprodução do mosquito da dengue, tá? Então, é mais um motivo pra você não ficar lavando o reservatório de água da sua orquídea e porque também a gente não pode ficar mexendo nela, que ela não gosta. Ela gosta de ficar quietinha aqui, bonitinha. Desde quando eu mudei pra cá, ela tá aqui, né? Eu trouxe ela pra cá tem mais ou menos um ano, porque eu morava em outra casa. E aí eu mudei, trouxe ela. E desde então, ela tá aqui neste mesmo lugarzinho. E desde quando eu cheguei aqui, gente, eu ainda não lavei o reservatório de água dela. Às vezes, o que que acontece? Um top aqui, ó, eu venho aqui, ó, faço isso, eu coloco um araminho aqui e acaba desentupindo. Eu faço o possível pra não ter que ficar tirando o reservatório pra lavar, porque ela não gosta de ficar sendo mexida e pra água não ficar limpo aqui e virar foco de mosquito da dengue, tá? Então, não precisa se preocupar com o reservatório de água da sua orquídea. Isso daqui não serve como rega, é só uma fonte de umidade ambiente, tá? A umidade ambiente é parceiríssima do enraizamento, como vocês podem ver, ó, muito bem enraizada. Quando nós plantamos ela aqui, ela quase não tinha raiz. E agora, ó, e agora que começou a chuva, então, dá uma olhada ali nas bifurcações, gente. Elas amam chuva, a chuva é riquíssima em nitrogênio, faz muito bem pras orquídeas. Olha aqui, quantidade de raízes bifurcando. Isso é muito bom, né, porque raiz é vida, né, nas nossas orquídeas. Então, logo mais, eu trago ela florida pra vocês. Eu acho que ela não vai demorar muito mais a florir. Não é uma vanda de flores grandes, tá? É uma vanda de flores pequenas. Não emite muitas flores, tá? Mas a floração é maravilhosa e muito perfumada, ó. É uma vanda espécie lindíssima que eu tô super ansiosa esperando esta floração. Então, felizmente, né, a nossa vandinha bebê está se tornando uma adulta. Quando a sua orquídea floresce pela primeira vez, ela passa a ser adulta. Ela só não é adulta quando ela nunca floriu, mas aqui agora, ó, está se tornando uma vanda adulta. Certo, pessoal? Aguardemos essa floração, tá? Ela abrindo os botões, que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, ó, tá muito pequenininho. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, tá chegando agora, tá assistindo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal. Se gostou do vídeo, já compartilha com seus amigos, tá? Porque você compartilhando, você ajuda no crescimento do canal e passa informação adiante. Estamos aí com 85 mil inscritos e 500, né? A meta é 100 mil. Só que pra gente chegar a 100 mil, eu preciso do quê? Da sua ajuda. E o que você tem que fazer? Compartilhar os nossos vídeos e convidar os seus amigos pra se inscrever aqui no canal. Beijo no seu coração, até um próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau, pessoal!